o negócio é o seguinte, eu vou de novo, ele vai escolher outra coisa não, o Ricardo, ele falou na quinta coisa e você falou na sexta não, vim cá, quantas coisas você falou? duas lá e a sexta é o som, é o som? não, não, Ricardo, não, não, ele escolhe, tem que escolher, porque foi escolhido, foi escolhido eu falei, 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 eu quero o banco e fala na primeira mas por que então você não aceita falar o trem que ele escolheu de primeiro? tem código, é depois da uma é porque tem a hora certa de falar não ihmh Tele, comeunde, esconde esse cara do H storo eu vou far,k Ella Baum, Gordo que é o sonho e Ta dessas? o sailing ao Icardinho, Icardinho, rumo a outra profissão eu digo que uma outra quarta não toma dinheiro não ganha nada nessa eu tenho que pegar um O Damião, faz com o Rafael a da soma. Faz com o Rafael a da soma. O Ricardo vai falar com você assim, fala que é isso. O Darninho, é isso? Fala com ele que é isso. É isso? O senhor vai perguntar então. Ele vai falar com você, você me pergunta. Não, eu. O senhor vai perguntar, eu vou falar. O Darninho. Fica na toalha? Quero ver negócio de carro. É o ministro? Não. É o Rafael? Não, a Nana. Ele vai falar com você. Eu vou falar e o senhor vai falar com ele. É o Serginho? Não. É o futeiro da cadeira. Não, peraí, peraí. Peraí, faz diferente. Faz diferente então, faz diferente. Ele vai virar, o Turim vai virar e vai falar com o Ricardinho a palavra que ele vai falar, que ele vai escolher. E ele vai falar com ele, não vai me responder. Não, peraí. Turim vai gritar. Turim vai gritar. Turim vai gritar. Só que você não vai falar nada. A única coisa que você vai fazer é saber a palavra com o Turim. Tu sabe? Não, calma. Calma, calma. Não, calma. Não é para fora não. Não é para fora não. Não é para fora não. Calma, calma. Você é paranormal. Calma, calma. Turim vai gritar. Calma, calma. Turim vai gritar. Só que, ó. De maneira. De maneira. De maneira. Turim, Turim. Não vai gritar. Turim vai gritar. Qualquer coisa. Não fala que ele não fala nada. Não fala outras coisas. Não fala nada. Não fala nada. É um pedaço. Não fala nada. Não fala nada. Se ele for dinheiro, ele pode prazer. É para dar dinheiro. Eu não faria o tempo. É o meu levado. Não, filho. Vamos assim. Já nem querer outro. Fala. Fala. Fala aqui. Fala. Fala com medo. Agora aí. A única coisa que você vai fazer é saber a palavra. Turim, você fala o que você quiser falar. Eu vou falar e ele vai falar. Você fala o que você quiser falar. Você não aceita a opinião, não. Não aceita a opinião não. Não aceita a opinião não. O que você quiser falar, você fala. Eu vou gritar, eu vou falar pra você, é isso? Você vai gritar pra ele. O C vai gritar. O C vai falar pra mim e eu vou falar pra ele? Ele vai falar só as palavras que você vai ter que dizer. Aí você grita alto. Aí você vai gritar pra ele. O negócio é o fundo da minha voz, o negócio é a minha mão na cabeça, eu vou ficar, eu sei o que vai fazer. Qualquer coisa aqui, ó. O lúcio, a entrada, a ruína. É uma pessoa? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa? Qual é aquela sombrinha dele? A sombrinha? Ó. Vai morder a cara dele e saia! É! Eu vou gritar, eu vou falar e você vai... Turin, não tem ideia não. Não, certo. Vai morder. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. qe não? Qualquer coisa. É aquele ônibus ali? 答ê não. Ei não! tomato com o voo. Fazer um negócio de forró rapaziada. É meu carro! Acho pe여�a emlakua. Que cheio de ônibus! Ei não? É meu carro ou não? É não? É éro! Eu tô falando pra ele. É o Pelota? Não é não. É cachaça? Não é não, ia ter embalado se não era. É essa árvore aqui, ó. Olha que c***! Não é não? Não dá de gudanhau. É um cavalo? É um cavalo? Jumete. Eu burro não é jumento, não. É deus gata? Turim, 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 turim. Deixa, deixa mais, deixa mais. Mais um, deixa mais. Fazer mais um. Um a qualquer. Não, mas duas ou três a mais. Duas ou três a mais. Duas ou três a mais. Eu não ia falar um monte. Não, não ia falar um monte. Vai, vai na ideia dele. Manda ele falar, fala mais coisa. Pergunta mais coisa pro meu tio. Sem ser o trem que ele escolheu, pergunta mais coisa. Cala a boca. Ô, Darlene. É o vidro de uísque? Darlene, ô, Darlene. É o vidro de uísque? Ele já embalanou, tem tudo. Não! Puta!